Bom, já estamos aqui na cozinha e vamos começar a preparar o ovo de colher. Simples e fácil. Primeira coisa, vamos aprender a derreter o chocolate. Vocês em casa vão picar o chocolate ao leite, em pedaços pequenos, colocar em algum recipiente que fosse ao micro-ondas. E aí a gente vai levar esse chocolate para derreter. Agora, atenção, chocolate se derrete de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Nada de colocar por 2, 3 minutos de uma vez, porque senão ele acaba queimando. E chocolate queimado, gente, é lixo, não tem o que fazer. Viu que rápido? Pois é, 30 segundinhos. Agora a gente vai misturar bem esse chocolate. E se a gente aprender a fazer esse passo direitinho, dá para fazer qualquer chocolate que vocês quiserem agora. É super importante esse passo. Então vocês acompanhem super bem aí em casa. Esse chocolate, ele está... Eu coloco o meu dedo e eu percebo que ele está quente. Ele está mais quente que o meu corpo. Então ele está com mais ou menos 50 graus, que é a temperatura que a gente quer que esteja esse chocolate. Agora eu preciso trazer esse chocolate para a temperatura de 28 graus. E como é que eu faço isso? Hum, derrama o chocolate na minha bancada. Olha aqui, ó. Com a ajuda de uma espátula, a gente vai juntando esse chocolate e espalhando. E esse passo é importante ser feito, gente, numa superfície de pedra ou mármore, granito, enfim. Que troca bem o calor. Por favor, coloquei meu dedinho. O chocolate, ele está um pouquinho mais frio do que eu. Porque a gente está quanto? 36 graus? O chocolate tem que estar 28. Então a gente tem que ter uma leve sensação de frio quando a gente coloca o dedo. Essa massa agora, ela já está temperada e ela está pronta para ir para a forma. Eu tenho aqui, olha, uma forma de PVC de ovo de meio quilo. Tá? Você pode fazer o tamanho que você quiser. Essas formas são baratinhas. Elas custam cerca de 2, 3 reais. Você encontra em qualquer lugar do Brasil. Então é fácil de adquirir. Ela está limpinha. Eu vou fazer, então, a primeira camada. A gente vai precisar fazer duas camadas do ovo de colher. Que, na verdade, se você desenformar, pode virar um ovo de páscoa. Olha só. Aqui eu tenho a forma. Dá vontade de pegar assim, olha. Porque é muito gostoso. Parece pegar assim num bumbum de neném, mas não pode. Porque aqui eu vou passar calor da minha mão para a forma e eu não posso fazer isso. Então a gente sempre pega as formas pela lateral. Segurando a minha forma aqui pela lateral, eu venho com uma porção de chocolate. Aqui, gente, cada camada vai ter em torno de 80 gramas, tá? Então, para você fazer depois a sua conta. Porque a gente também, se for fazer para vender, a gente tem que fazer uma conta. Você vai usar mais ou menos umas 150, 160 gramas nessa primeira etapa aqui do ovo de colher. Se você olhar, ó. Você está vendo que ainda tem uns buraquinhos, né? Não tem problema, porque essa é a primeira camada. Na próxima, sim, a gente não pode deixar para ficar uma casca bem firme. Eu limpo todo o excesso e assim a gente vai fazer aquela borda bonitinha que não vai ficar com a para nenhuma. Nesse ponto, a gente leva essa casca para a geladeira por cerca de 10 minutos e não precisa mais do que isso. Em casa, você vai pegar um papel toalha. Agora, eu vou mostrar aqui, ou um papel manteiga, colocar e virar ele de cabeça para baixo. Esse aqui já está com a primeira camada seca. Você vê que ela ainda está fininha, mas ela já está sequinha aqui. Então, eu já posso fazer a segunda camada nesse ovo. Vamos fazer? Mais cerca de 80 gramas. A segunda camada, vocês vão perceber que ela é mais bacana de fazer, mais gostosa. E ela fica mais grossinha, porque justamente o chocolate já está um pouquinho gelado. Então, ele gela rapidinho, ó. Trazendo, evitando, ó. Tem um excesso, tira. Tem que estar tudo bem grudado. Olha que beleza. Com essa etapa, a gente já tem uma casca de ovo ao leite. Ela vai ficar aqui, voltar para a geladeira, até firmar para a gente conseguir colocar o recheio. Nesse momento, como a gente... Você vê que o chocolate já endureceu, porque a primeira camada já estava gelada, não precisa virar de cabeça para baixo. Até porque, quando esse chocolate ficar bom, que é daqui a 5, 10 minutinhos, e você, às vezes, vai puxar e ele está de cabeça para baixo, ovo cai no chão. Então, nessa segunda etapa, já pode colocá-lo na geladeira de cabeça para cima. Bom, já tenho aqui a casca. Vocês estão vendo que ela está sequinha. E aqui eu fiz um brigadeiro. Brigadeiro normal, que você vai fazer em casa de panela. Vou deixar ele esfriar. Esse brigadeiro é o brigadeiro de colher. E agora eu quero ensinar uma coisa para vocês. Brigadeiro de colher não é brigadeiro mole, cru, antes do ponto. Brigadeiro de colher é brigadeiro cozido até o ponto certo. Depois do cozimento completo do brigadeiro, de fogo desligado, a gente põe um pouquinho de creme de leite e mistura. E aí a gente segura a cremosidade. Ele esfriou, porque se eu colocar o brigadeiro quente aqui dentro, eu vou destemperar. Então eu vou andar para trás no processo que eu fiz ali na pedra. Ele já está frio e eu coloquei num saco de confeitar, porque é mais fácil para a gente encher aqui o ovo. Pode fazer isso com uma colher. E aí eu vou, olha, um passo importante aqui é justamente a gente não deixar ar. Se ficar ar entre o recheio e a casca de ovo, a gente corre o risco desse ovo embolorar, mofar e estragar. Boto aqui do meu chocolate temperado, aquele mesmo que passou pela pedra, e vou cobrir. Olha, é importante vedar bem, grudar mesmo esse chocolate na casquinha, para ele fechar e esse recheio não escorrer. Depois de limpar bem, a gente tem que tirar o ar. Porque o ar, lembra que eu falei, vai fazer esse ovo ficar com problema de estragar, de embolorar. E a gente não quer isso quando a gente vai presentear alguém. Então aí a gente vai, ó, dar uma batidinha com carinho e amor para esse chocolate não quebrar a casquinha. Eu colocar o chocolate granulado tradicional, você pode aqui botar raspinha de chocolate, confeito. E aí você pode realmente inventar da maneira com que você prefere. Olha que lindo. O que eu preciso? Mais cinco minutinhos de geladeira para endurecer aqui essa parte de cima e a gente conseguir desenformar. Tcharam! Olha lá, prontinho o ovo. Ele está super sequinho. E eu vou virar, vou pegar um papel, mas em casa, vocês podem até fazer isso num pratinho, olha. A gente coloca a mão e olha aqui como ele já está soltinho da forma. Ó, soltou. E aí com outro papel, porque também eu não quero deixar as minhas digitais nesse ovo tão bonito. E eu tenho aqui o nosso delice ovo.